Oiê, esse é um dos, é o Ralph, dos gatinhos que tem esporotricose, tá, em tratamento. Aqui a gente tem a Penélope. E a esporotricose, o que que acontece? Ela é uma infecção cutânea causada por um fungo. E a Penélope é um caso de cutânea, porque nós temos outros tipos também, como a disseminada, que atinge ossos, órgãos, tecidos. E a gente tem a pulmonar também, que ataca as vias respiratórias. Aqui a gente tem a Cassandra, tá em tratamento. E a gente tem o Marve, todo lindo e cheio de charme. Ele ainda também está em tratamento, mas a esporo nele já está bastante reduzida. Então, se você quiser colaborar com a gente, pode doar o remédio deles, que é o Exploranox, ou fazer um Pix, que é 26.308.667-001.40. E aí E aí E aí Obrigado.